Quando eu tinha 6 anos de idade, a minha irmã nasceu. Quando eu tinha 8 anos, a minha mãe descobriu um nódulo nos seios e varizes no útero e passou a fazer vários tratamentos. Nessa mesma idade, eu comecei a fazer os serviços básicos em casa. Lavar louça, banheiro, varrer casa, bater roupa, estender. Tinha bastante responsabilidade para uma criança. Além do mais, os meus pais sempre foram donos de comércio. E minha mãe descobriu que o meu pai estava fazendo caixa 2, pegando dinheiro escondido e começou a me levar para o comércio para vigiá-lo. E assim foi durante bastante tempo. Quando eu fiz 14 anos de idade, os meus pais se separaram. E a minha mãe resolveu mudar para a capital. E se mudou eu, a minha mãe e a minha irmãzinha. Quando nós chegamos lá, minha mãe de cara reencontrou um amor de adolescência dela. E eles tiveram uma boa conexão. Uma semana a gente já estava estudando. Eu não estava me adaptando à capital. Eu não gostava daquele clima. Eu tinha crescido e sido criada no interior. Eu lembro bem que o namorado da minha mãe foi dormir na nossa casa. E ele tinha que acordar no outro dia cedo, porque ele era caminhoneiro. E ele passava a semana fora. E quando ele voltou, eu lembro que eu cheguei da escola e eu li de cara com ele. E para mim ele ainda era um estranho. Tudo aquilo era muito diferente, muito estranho, muito novo para mim. Então, no horário de almoço, eu acabei desabando no choro, pedindo para minha mãe com que deixasse eu morar com meu pai. Porque o meu pai tinha me ligado no final de semana e tinha me falado que sim, poderíamos ir. Que ele estava morrendo de saudade. Que eu e minha irmã fazíamos muita falta lá na nossa cidade, na casa dele. E eu pedi para que ela deixasse que nós fôssemos. E ela autorizou. E aí, eu e minha irmã começamos a ir. Lembrando, eu tinha 14 e minha irmã tinha 8. E nós começamos a fazer isso. Eu morava na casa dele. Depois de uns meses, eu voltei a morar na casa da minha mãe. Depois eu morava na casa dele. E nós ficamos assim quase que por uns 2 anos. Sempre indo, ficava meses na casa de um. Voltava, ficava meses na casa do outro. E a gente nunca conseguia ficar num lugar só. Até que eu fiz os meus 16 anos de idade. Eu estava morando com meu pai, já estava trabalhando e estava namorando. Estava bem tranquila com o meu relacionamento. Até que eu descobri que ele estava me traindo. Fiquei muito magoada e decidi que queria voltar para a casa da minha mãe. Porque eu não queria ficar ali, naquele ambiente. Quando eu liguei para ela, minha mãe me disse que tinha mudado para um novo lugar. Ela passou a morar no interior. Perto da capital, mas era um interior. Uma nova cidade. Quando eu cheguei na cidade, nossa, eu apaixonei. Eu apaixonei na cidade, no lugar, no clima. Foi muito bom. E a minha mãe me explicou que eu ficaria bastante sozinha. Moraria praticamente sozinha. Porque a casa ficava muito vazia. Ela estava viajando com o meu padrasto. E o meu padrasto ficava 15, 20 dias na estrada. Ficava 2, 3 dias em casa. E assim foi. Dois meses depois que eu estava morando na casa dela. Ela decidiu trazer a minha irmã para morar com ela. E aí a minha irmã veio. Só que era aquela rotina. Ela vinha 2, 3 dias em casa. 15 dias viajando. 2, 3 dias em casa. 15 dias viajando. E todas as responsabilidades da minha irmã. Quem exercia era eu. Como sempre. Até que um dia uma amiga me mandou mensagem. Que ela estava interessada. Um rapaz muito interessante. E que podíamos marcar de fazer algo. Eu falei, ah, vamos marcar com eles a gente tomar um tererê. E assim foi. Quando essa minha amiga chegou com o ficante dela. Que eu fui recebê-los. O ficante dela tinha levado um amigo. E de cara eu achei ele muito bonito. Interessante, atraente, educado. Tudo que realmente me chama atenção num homem. E ali a gente curtiu bastante. E na hora de ir embora. A minha amiga passou o meu número de telefone. Para esse amigo do ficante dela. E ele me mandou uma mensagem. Papo vai, papo vem. Ele me pergunta o que eu estava fazendo. E eu respondi assim. Tomando um tererê. Bora? De brincadeirinha. E ele respondeu. Tá bom. Tô indo. Em menos de 5 minutos ele chegou. E nesse dia nós ficamos horas e horas e horas conversando. Até que ele me deu um beijo na hora de ir embora. E que beijo. Nessa altura do campeonato. Eu já estava apaixonada. Enfim. Acabou que a gente foi ficando. E por eu ficar muito sozinha. Ele acabava dormindo muito lá em casa. E a gente passou a fazer tudo juntos. Resolver tudo juntos. A viver como um casal mesmo. E ele sempre muito atencioso. Bondoso. E como eu moro praticamente sozinha. E minha mãe ficava muito fora. Ele praticamente mudou pra dentro da minha casa. Porque ele sempre vinha pra cá dormir aqui. E ficar com a gente. Até porque eu e minha irmã ficávamos muito sozinha. E ele veio. Ele sempre ajuda. Ele é muito bondoso. Sabe? Enfim. Eu fiz 18 anos de idade. E bom. Eu e o meu namorado. Estamos querendo casar. Ter a nossa casa. A nossa vida. O problema é que a minha mãe não tá muito feliz com essa decisão. A gente tem discutido. Na verdade brigado mesmo por conta disso. A minha mãe não quer abrir mão das viagens com o meu padrasto. Porque a minha irmã não pode ir com ela. A minha irmã precisa ir pra escola. Seguir uma rotina. E minha mãe também não quer que ela volte a morar com o meu pai. Então ela prefere me ter em casa. Como uma válvula de escape pra cuidar da minha irmã. Mas isso tá me impedindo de crescer. Porque pensem comigo. Desde os meus 8 anos. Eu sempre cuidei de uma criança. E sempre fui responsável por ela. Eu quero fazer tudo diferente. Eu quero ter a minha casa. Eu quero ter a minha vida. Eu quero ser responsável por mim. E não ser responsável por uma criança. Que não é a minha filha. E eu sinceramente. Não sei o que eu faço. O que vocês fariam no meu lugar? Oi My Cats. Tudo bem com vocês? Bom. Se a gente fazer uma análise nessa história. Realmente. Olha. Ela tinha 8 anos. Quando ela cuidava de uma casa. E de uma criança de 2 anos. Era uma criança cuidando de outra criança. Ela faz 14 anos. Pede pra ela mudar pra casa do pai. E leva a irmã de 8 anos. E ela tem uma responsabilidade. De fazer uma mudança de cidade pra outra. Uma adolescente cuidando de uma criança. E agora. Ela se tornou adulta. Ela quer ter a vida dela. O casamento dela. A casa dela. E a mãe continua jogando a responsabilidade. De uma adulta. Em cima de uma pré-adolescente. Então sim. Ela tem que ter a vida dela. Tem que ter o espaço dela. Tem que ser responsável por ela. Tem que cortar. Sabe. Esse cordão. Essa responsabilidade. Entender que você é irmã. Que você pode ajudar como irmã. Somar como irmã. Amar como irmã. Mas não se responsabilizar como uma mãe. Porque você tira a responsabilidade da sua mãe. Quando você era criança. Sua mãe te dava essa responsabilidade. Porque você não tinha maturidade. De entender. Que você não tinha essa responsabilidade. Que ela não era sua. Agora que você está se tornando adulta. Você está entendendo. Que essa responsabilidade não é sua. Que do mesmo jeito que a sua mãe é mulher. Você também agora é mulher. E que se um dia você tiver filhos. Você não vai querer. Passar. Fazer com o seu filho. Que a sua mãe fez com a sua irmã. De deixar com a irmã. E viver a vida. Então você está mais que certa. Em querer seguir o seu caminho. Em querer tomar as suas decisões. Ter o seu casamento. A sua paz. A sua liberdade. A sua casa. E você se responsabilizar. Pelo filho seu. E do seu futuro marido. A sua irmã. É a responsabilidade da sua mãe. E do seu pai. Então um dos dois. Tem que cuidar dela. E logo ela vai ser uma adulta. Igual você. Que vai saber se cuidar. Que vai ter a própria casa. A própria família. Os próprios filhos. E vai estar tudo certo no final. Você vai ver. Enfim. É bem difícil. Quando acontece isso. Eu por muito tempo. Também cuidei do meu irmãozinho. E foi muito difícil me desligar dele. Foi muito difícil. Eu entender. Que a responsabilidade dele. Não era minha. Para eu mudar de cidade mesmo. Foi um grande sofrimento. Meu irmão tinha oito anos. Ele me ligava. E ele falava assim para mim. Eu vou bombar na escola. Porque não tem mais você. Para estudar comigo. Porque eu era muito dedicada. Na semana de prova. E eu ensinava ele com carinho. E eu sei como foi difícil. Para mim entender isso. E é muito legal. Você ter esse entendimento. E continuar nesse segmento. Porque hoje. Meu irmão está super bem. Com a minha mãe. E a gente é amor de irmão. Sempre. E eu tenho meu filho. E toda a responsabilidade. Que um dia eu já tive. Hoje eu estou tendo de novo. Mas de forma diferente. Porque antes eu era irmã. E agora realmente eu sou mãe. Me mande sua história. Curta, comenta, compartilhe. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.